Ei família, vamos mostrar pra vocês a nossa TV nova Olha gente, que linda Deixa eu ver se vocês conseguem ver Nossa TV Entendeu? Aí muitos de vocês vão perguntar Fala assim, barbudo, tu tá mostrando uma TV? Não, eu não tô só mostrando uma TV, pessoal Eu tô mostrando pra vocês uma história, sabe? A nossa TV queimou há um ano atrás Minha filha praticamente todo dia cobrava uma televisão Só que eu falava assim, que eu trabalho com reciclagem, né? Com a vassoura, como vocês sabem É, não, não, a gente não conseguia o dinheiro pra comprar a televisão Só que eu acredito muito em Deus E a gente olha pra um lado, olha pro outro Às vezes a gente olha pra um lado, olha pro outro E não vê portas abertas, sabe? Mas Deus me fez uma promessa Eu fiz uma promessa com Deus, né? Pedir pra Ele que Ele me desse condições de comprar uma TV nova E quando Deus quer As portas todas se fecham Mas quando Ele te honra Deus abre a porta em outro lugar Eu não consegui, né? Buscar a saída aqui dentro Mas graças a Deus, Deus abriu a porta lá no outro continente Lá em outro país E graças a vocês que curte, compartilha nossos vídeos Que fazem parte da nossa conquista A gente já conseguiu uma máquina de lavar Esse celular que tá gravando É uma das últimas gerações que tem Tem um outro aparelho por trás também É de últimas gerações Graças a Deus Deus falou Se as portas estão fechadas pra ti dentro do Brasil A gente vai abrir uma porta lá nos Estados Unidos E é da onde tá vindo O dinheiro pra nossa conquista Pra nossas bênçãos Graças a vocês, seguidores Que curte, comenta e compartilha Que curte, comenta e compartilha O que eu tenho que dizer pra vocês Que as vezes a gente passa por altos e baixos Mas é porque Deus tem um plano lá na frente Entendeu? Que a gente tem que deitar Pedir a Deus Que Deus abra as portas Assim como Ele tá abrindo pra mim Entendeu? São pequenas conquistas pra vocês Mas pra mim são grandes conquistas Porque tem uma história Através disso Entendeu? E o recado que eu tenho pra dizer pra vocês Não murmurem Eu nunca murmurei Nunca, nunca É todo o tempo pedindo pra Deus Louvando a Deus Que Deus me abençoe Que Deus traga a vitória pra mim Pra minha família Pra vocês Que acompanhem o nosso trabalho Acompanhem a nossa luta Nossa Nós reviramos pra um lado Nós vamos pro outro Tem muita gente que fala assim Ah, mas vocês trabalham com essas vassouras Tanto tempo Não conseguiram comprar uma televisão Gente É muito difícil É muito difícil É... Você pequeno No meio dos grandes Eles... Eles vêm Pisam em você A gente foi pisoteado Por muitas pessoas Mas a única O ser que eu não queria Que me pisoteasse Foi Deus E Deus tá me honrando Deus tá me abençoando Graças a vocês Que acompanham o nosso trabalho A nossa lida Esse aqui é o... É... É o acessório E ela é das últimas gerações Que tem, ó É um sonho De ter uma TV dessa Que todo mundo tinha A nossa era toda remendada A nossa era uma gambiarra bacana Que no próximo vídeo Eu vou mostrar pra vocês Como era a nossa TV Gente, muito obrigado Fiquem com Deus Tchau, tchau Tchau, tchau